Música Meu nome é Wagner Ribeiro, sou um dos sócios fundadores da Glazart. Glazart já tem 31 anos no mercado. O nosso foco no princípio era decoração e migramos em 2007 para o mercado gastronômico. Nós desenvolvemos um produto que até hoje é inovador para o mercado, trata-se do vidro termoelétrico, serve para manter aquecidos os alimentos e daí desse produto se derivaram os outros produtos que completam toda a nossa linha. Música Música